O XOCOLÁNDIA Hum, como é bom acordar com o cheiro do Xoco Amor que aquece os corações e dá tanta alegria. Como a vida é boa, fomos tão bem recebidos na Xocolándia, acho que deveríamos fazer alguma coisa para agradecer os nossos novos amigos. Bom dia, querida. Bom dia, querido. Crianças, venham aqui. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, queridos. Meus queridos, como temos muitos motivos para comemorar, decidi fazer uma festa. Uau! Legal! Que ótima ideia, querido. Vamos fazer a festa no Choco Spa para todos os nossos amigos do Reino da Chocolândia e convidaremos o Mágico Fred e seu Coelho Flex da Magic Land para fazer uma apresentação. E podemos servir Choco Amor para todos sentirem seus corações aquecidos e pulando de alegria. Isso mesmo, querida. Iba! Vai ser demais. Está sabendo da festa que a família Chocolix vai dar, dona Suspirinho? Claro! Não se fala em outra coisa por aqui. Ouvi dizer que o Mágico Fred irá se apresentar com seu Coelho Flex, que é flexível como chiclete. Estamos tão ansiosos para ver as proezas que ele faz, não é, meu querido? E não estou mais ansioso para provar o Choco Amor. Não foi nada do Cicuque. Isto vai alegrá-la novamente. Ah, ela não resiste a línguas de gato. E eu não resisto ao Choco Amor. É a melhor coisa que eu já tomei na minha vida. Terminamos! Ficou lindo, crianças. Vejam quem chegou. O Mágico Fred e o Coelho Flex. Sejam bem-vindos. Obrigado, senhor. Que bonitinho! O Flex é o coelho mais flexível do mundo. Eu não sei o que seria do meu show sem ele. Essa é a nossa cadelinha do Cicuque. Que linda! Ficaram amigos a primeira patinha. Estamos muito agradecidos por terem nos recebido tão bem neste reino. Nós é que estamos gratos por essa festa tão calorosa. Esse é o chocolate quente mais... Mais... Saboroso. Que energia. Que alegria. Que delícia! Tem mais? Claro, meu querido. Tome. Nós adoramos o Choco Amor. Aposto que também gostarão muito do show do Mágico Fred. Aconteceu alguma coisa, Mágico Fred? Eu não consigo encontrar o Coelho Flex. Espera, vou pedir ajuda. Crianças, o Coelho Flex sumiu. Vão procurá-lo. Pode deixar, papai. A Doce Cucuque pode ajudar a gente. Onde ela está? Ela também sumiu. Os dois devem estar juntos. Para onde eles podem ter ido? Temos que investigar. Eba! Eu vou ser o Chocomarque Holmes. Não vejo nenhuma pegada por aqui. Parece que desapareceram num passe de mágica. Ou estão brincando de esconde-esconde. Brincando? É claro! O quê? Venham comigo. Você acha que eles estão aí? A Doce Cucuque ama essa sala porque acha que a máquina de gelo é um escorregador. É verdade. Eles estão mambozados de chocolate. Parece que comeram um pacote inteiro de línguas de gato. Isso que eu chamo de uma choco-diversão. Senhoras e senhores, palmas para o mágico Fred. Temos que correr. Vamos, Flex. Respeitável público. Com vocês, o maravilhoso, o magnífico, o extraordinário Flex. O coelho mais flexível do mundo. Onde ele foi parar? Parece que desapareceu para sempre. Coitadinho. Atenção, atenção. Apresento a vocês a cartola mágica, onde tudo o que some aparece. Por acaso alguém da plateia perdeu alguma coisa? Eu, eu perdi. Eu também. O cavalheiro de bigodes e a senhora com bebê podem se aproximar, por favor? Diga o que o senhor perdeu. Eu perdi um martelo que eu uso para trabalhar. Um martelo? Vamos lá. Sansarabim, sim, sarabã. Apareça martelo, pois sem trabalhar nosso amigo não pode ficar. E voa lá. Aqui está. Muito obrigado. Por nada, amigo. E a senhora, o que perdeu? Eu perdi o chocalho do meu bebê. E ele sente muita falta dele. Cartola mágica, vamos lá. Sansarabim, sim, sarabã. Apareça chocalho para o bebê chacoalhar e parar de chorar. Uhul, coelho é na fé. Uau, essa cartola mágica é mesmo incrível. A doce cookie quer que a cartola traga o coelho flex de volta. Mágico Fred, queremos que traga o coelho flex de volta. Coelho flex, coelho flex. O desejo de vocês é uma ordem. Sansarabim, sim, sarabã. Coelho flex que estica sem parar. Apareça já. Uhul, essa cartola é. Ele voltou. Você viu, doce cookie? Ah, doce cookie sumiu. Que bom que tudo acabou bem. Puxa, estou tão feliz. Vamos todos cantar o choco-lelê? Vamos! 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 Vamos!